Há 42 animais adotados hoje! Após o sucesso do último evento de adoção de 2017, o Paraíso dos Focinhos e o Instituto do Isamel se uniram mais uma vez para outro grande evento no Rio de Janeiro. No dia 6 de outubro, prepare-se para momentos recheados de amor no Barra Shopping. Serão mais de 70 peludinhos prontos para encher o seu lar de amor. Venha conhecer nossos focinhos. E quem sabe se apaixonar.